A CIDADE NO BRASIL Conseguiu aprender e nos resultados que obteve com o esforço que fez para estudar e aprender. E gostava muito que cada um pensasse que este ano tem que fazer ainda mais, tem que melhorar, tem que aprender mais e melhor. Se cada um dos alunos das nossas escolas seguir as orientações que a professora, se estiver concentrado na aula, se estiver com atenção, se realizar os seus trabalhos, se conseguir resolver os problemas, se conseguir ler bem, escrever bem, aprender os assuntos que vêm nos livros, ou seja, se seguir as orientações, sou professor, como eu disse, vai conseguir bons resultados. E nós queremos que todos os alunos tenham bons resultados na escola. E queria lembrar-vos de uma coisa. Estudar é sim uma espécie de esporte do cérebro. Eu já falei com muitos meninos sobre isto, porque gosto muito de ir às escolas. Porque gosto muito de ir às escolas. O dia tem, todos sabem, 24 horas. Essas horas podem ser usadas de muitas maneiras. Uma parte, dormir. Temos que dormir bem, claro. Temos que nos alimentar bem, todos. É muito importante quem está na escola, que se alimente bem, que tome um pequeno almoço, que coma coisas que lhes fazem bem. Portanto, têm que se alimentar. E têm que dedicar uma boa parte do dia ao trabalho escolar, ao estudo. E outra parte, a conversar com os amigos, a brincar, a ouvir, a fazer trabalho. Mas nunca esquecendo que há tempo para tudo. E o tempo que é para estudar, é mesmo só para estudar. Porque se nós estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, não fazemos nenhuma bem. Por isso, peço-vos que não se esqueçam desta mensagem. Porque gosto muito de ir às escolas. Eu já falei com muitos domingos sobre isto. Porque se nós estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, não fazemos nenhuma bem. Todos temos 24 horas no dia. Uns aproveitam-nos muito bem. E têm muitos bons, muito bons, muito bons, muito bons, muito bons, muito bons com o resultado. E leva a que o nosso país se orgulhe dos nossos alunos. Nós precisamos absolutamente de nos orgulharmos dos nossos alunos. Bom ano, lê!